Seja muito bem-vindo ao Enfoco. A taxa de desemprego baixou para 13% em abril, segundo a estimativa provisória, hoje avançada pelo INE. Trata-se de uma redução de 0,2 pontos percentuais face ao mês de março. A população desempregada atingiu 667.800 pessoas, menos 10.700 que no mês anterior. Desde fevereiro, que a taxa de desemprego está em queda, depois de ter subido em janeiro e em dezembro do ano passado. Já a taxa de emprego situou-se em 57,3%, um aumento de 0,3 pontos em relação a março. A população empregada sumou 4.486.000 pessoas, mais 22.000, equivalente a um aumento de 0,5%. O Governo diz que o recuo da taxa é um sinal de crescimento e que a trajetória de descida do desemprego vai manter-se. Portugal chegou a ter o desemprego depois da bancarrota e da recessão em 18%. Depois desceu para 17%, depois desceu para 16%, depois para 15%, depois para 14% e agora para 13%. A trajetória está certa e já houve muita gente a conseguir uma oportunidade. Para aqueles 13% que ainda estão no desemprego, este indicador macro ainda não chegou às suas casas. Mas o facto de a economia portuguesa estar a gerar emprego mês após mês é um fator de esperança. Isto certamente tem de dar confiança, tem de dar esperança a portugueses que ainda estão numa situação de desemprego, a portugueses que querem ingressar ou regressar ao mercado de trabalho para poderem objetivamente olhar para o futuro com mais confiança. Certamente que do ponto de vista do Governo temos de continuar a trabalhar, temos de continuar a trabalhar com os parceiros sociais, temos de continuar a trabalhar com a economia, porque é exatamente a economia, o crescimento económico, um crescimento sustentado que é capaz de recuperar emprego. Luís Gomes e Garcia Pereira são os convidados deste Tem Foco. Muito boa tarde, meus senhores. Luís Gomes, começava por si. É de facto assim, olhando para esta taxa de desemprego, é uma taxa de desemprego que nos confirma numa trajetória de crescimento e que dá esperança. Ou ainda estamos longe disso? Claro que sim, eu acho que sim. Eu acho que o momento é um momento de esperança. É um momento que Portugal está recuperado de uma crise profunda. É um momento que o país está, digamos que, de reagir naturalmente àquilo que é o recomeçar uma vida nova depois de uma crise profunda que nós tivemos, sobretudo em 2011, a quando do recado financeiro. Há pouco, como houve as declarações do Vice-Primer-Ministro, de facto, nós tínhamos uma situação em 2011 de 18%, hoje temos de 13%. Significa objetivamente o seguinte, que são menos de 90 mil pessoas no desemprego desde há um ano nesta parte e são menos de 36 mil pessoas no desemprego desde o início do ano até os dias de hoje. Naturalmente isto é um resultado. Bem, há quem diga que há aqui números claros das políticas ativas do emprego. É verdade. Há aqui algumas questões das pessoas que saem das estatísticas. Mas isso são as das estatísticas do IFPE. Nas estatísticas do INE não estão esses números que saem das bases de dados do IFPE. É preciso termos essa noção clara relativamente a essa matéria. Agora há uma questão que é inequívoca. É que Portugal está a dar a volta por cima. Eu acho que a resposta que o Portugal devia dar teria sido melhor e mais rápida e mais acentuada, positivamente mais acentuada, se as reformas fossem feitas de uma forma eficaz, de uma forma clara. E efetivamente se tivesse mexido naquilo que eram as estruturas que eram necessárias na sociedade portuguesa, designadamente uma reforma séria e estruturada na administração pública. Aliás, nós recordamos que todas as reformas que foram sucessivamente anunciadas, inclusivamente por Paulo Portas, aqui há um ano e meio, por esta parte, quando o guião da reforma do Estado, tudo isso caiu em água. Portanto, se essa reforma do Estado fosse feita com seriedade, com rigor e com objetividade, eu acho que a reforma, a resposta do país, teria sido muito mais importante daquilo que são resultados. Apesar destes são resultados positivos, significa que em quatro anos nós baixámos 5% do desemprego, significa que estamos a conseguir um ritmo importante. Nós recordamos que em 2005, quando Sócrates apresentou o seu programa de candidato a primeiro-ministro, dizia que ia criar 150 mil postos de trabalho. Devo dizer que no último ano foi criado, apenas no último ano, 90 mil postos de trabalho. Se é para recuperar o José Sócrates, então Luís Gomes também, o José Sócrates deixou uma taxa de desemprego bastante mais baixa do que aquela que o governo acabou por enfrentar a meio do seu mandato. Bem, não é bem assim, porque em 2011 havia 18% de taxa de desemprego. Depois já das políticas de austeridade, já reflexo as políticas de austeridade. As políticas de austeridade foram consequências do momento, como sabe, não há respostas da economia de curtíssimo prazo, ou seja, não é para eu agora como se há políticas de austeridade que de repente disparam o desemprego. A questão não é esta. A questão é que há claramente aqui uma reação positiva da economia, do nosso país. Eu achava que essa reação devia ter sido mais rápida e havia condições para o fazer e eu acho que no último ano recuperaram-se 90 mil postos de trabalho. Naturalmente as pessoas da oposição terão aqui um nó na garganta que não sabem como é quando responder. Vamos ouvir os argumentos do Dr. Garcia Pereira. Só fui buscar este número dos 10 anos, porque foi ao passado também. Eu percebi, mas estamos cá para responder. Garcia Pereira, uma reação a estes números, está tão otimista como o governo de tudo-se que não. Não, nós estamos perante uma manobra propagandística típica do período pré-eleitoral em que todas as forças políticas já estão neste momento. E enquanto uns apresentam programas ou fazem apresentações de manifestos, outros apresentam estatísticas, que é exatamente o caso. Eu chamo a atenção para a gravidade desta manipulação que está aqui em causa. Porque, em primeiro lugar, nós continuamos a falar de números de desemprego, da ordem dos 680 mil, abaixo, pela primeira vez se baixou de alguma série de trimestres abaixo dos 680 mil, quando o número real de desempregados é mais do dobro desses. E esta realidade é mascarada através de um conjunto de truques estatísticos consistentes em tratar como não desempregados pessoas que são verdadeiramente desempregados. E eu chamo, em particular, a atenção para o número absolutamente gigantesco dos chamados inactivos ocupados, isto é, de pessoas que são desempregadas e que são chamadas a integrar aquilo que se chamam os planos ocupacionais de emprego. E, ao contrário do que se poderia eventualmente deduzir das declarações do meu querido amigo Luís Gomes, a verdade é que esta realidade de as pessoas que estão inseridas em planos ocupacionais de emprego terem passado a fazer parte das estatísticas é das estatísticas do Instituto Nacional de Estatística desde 2011 por ordens deste governo. E, portanto, a nota que o Instituto Nacional de Estatística nessa altura publicou dá... Não, foi na nota do Sócrates. Foi na altura do PS. Não, não, não. Não, 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 não. Discutimos aqui. Não, senhor. Se lembra bem, foi. Em 2011... Ainda tenho aqui alguns arquivos relativamente a essa marca. Em 2011 o Instituto Nacional de Estatística passou, efetivamente, a integrar e, portanto, nós temos hoje um número absolutamente gigantesco. Isto já não tem nada a ver com o governo de Sócrates. Basterá dizer que nós passamos de qualquer coisa como 40 mil trabalhadores em situações de ocupação, de planos ocupacionais de emprego, para 171 mil. E mais, hoje está-se a assistir a isto. Mandarem embora trabalhadores da Administração Pública, designadamente na área da saúde, denunciam aqui que isto está a passar em zonas como Amadora e Sintra, em que se mandam embora ou se deixam atingir a idade da aposentação, trabalhadores, para depois sirem contratar, sirem chamar a exercer atividade, trabalhadores que estão realmente desempregados e com um requisito que é a última novidade em disco nesta matéria da manipulação estatística, que é a exigência de que se trate de pessoas que estão efetivamente a receber o subsídio de desemprego. Para, não apenas... Mas isso não é uma forma de de facto ajudar a que o desemprego... Não, não. É uma forma... Não, não. Trata-se de uma forma de disfarçar, porque se trata de pessoas que recebem o subsídio de alimentação, portanto, trata-se de fazer saltar fora das estatísticas do desemprego, pessoas que estão realmente desempregadas. Portanto, o que eu gostaria de dizer é que era preciso também cruzar os dados do desemprego com o dado do rendimento das famílias. E não só. E fazer aquilo que, no último inquérito, no último censo à população, foi precisamente escamoteado, que é exatamente fazer o levantamento rigoroso, que apesar de tudo, a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatística, é possível, através dos inactivos disponíveis, dos inactivos ocupados, dos inactivos desencorajados. Por outro lado, este governo está a regressar aos tempos mais áureos da governação Sócrates em matéria de eliminação administrativa de desempregados. E é preciso denunciar exatamente isso. Portanto, o que hoje está a passar com os centros de emprego consiste em os centros de emprego não apenas formularem exigências completamente, eu digo, feudais, completamente indignas aos desempregados. A última que eu vi, e vi o ofício na Zona de Loures, foi um ofício em que se diz à pessoa desempregada que não leve filhos menores, tem de fazer a prova de vida, digamos assim, mas está escrito no ofício que se agradece não se levem crianças menores, quer dizer, chegámos ao ponto de tratar desta maneira aos desempregados, de, por exemplo, uma mulher que está desempregada que não tem, obviamente, dinheiro para deixar as crianças na creche, ela que toma conta delas, é-lhe imposto pela administração pública que não leva as crianças para o centro de emprego, mas realmente nós estamos perante uma realidade completamente mistificada daquilo que é o mundo real. e o mundo real, basta que a gente compare aquilo que era a população ativa em 2011 e aquilo que é a população ativa neste momento para verificar como cerca de meio milhão de pessoas, a população ativa abateu meio milhão de pessoas. Por último, não deixar de salientar também que há outra forma artificiosa e artificial de fazer baixar a taxa de desemprego, que é a de, pura e simplesmente, contabilizar como imigrantes, ou melhor, como desempregados deixaram de estar emigrados, desempregados deixaram de estar desempregados, aqueles que emigraram e que, como não podem cumprir as tais obrigações burocráticas junto dos centros de emprego, são feitos desaparecer administrativamente dessas mesmas estatísticas. Quer dizer, um centro de emprego também, também só, mas é para mostrar bem o ponto a que nós chegamos. Quer dizer, um centro de emprego, e isto, obviamente, não é obra de um patológico qualquer diretor de um treinado de centro de emprego. Isto é uma instrução vinda de cima. Mandar um ofício por carta que não é registada para a casa de uma pessoa a dizer que se há-la não confirmar o interesse no prazo de 10 dias, a não dizer nada, a não ser que confirme o seu interesse em se manter inscrito no centro de emprego e depois, se no prazo de 10 dias essa resposta não vier, automaticamente escolher esta pessoa, além de completamente ilegal, porque isto trata-se de um ato administrativo que lese um direito de uma pessoa e, portanto, tinha de ser objeto da audiência prévia do cidadão, é uma forma artificiosa de, por isso, simplesmente construir o número real de desempregados em Portugal é um milhão e quatrocentos mil. Não tem nada a ver com esta palhaçada à que nós estamos a assistir aqui. Luís Gomes, avancemos na nossa conversa. Amanhã é dia da apresentação das linhas programáticas da coligação do programa de governo. Ao que tudo indica, não deverão estar incluídas medidas sobre a sustentabilidade da segurança social, porque diz a coligação se é uma matéria para consensos, mas depois do fim de semana todos os olhos estão postos exatamente nesta matéria. É um erro ou não omitir essa questão deste programa? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, assistimos a uma brilhante aula de estatística por parte de Garcius Pereira relativamente ao tema anterior, que eu registro, mas não estou inteiramente de acordo, aliás, nada de acordo. Eu preciso de só concluir este ponto. Há aqui uma questão que é clara, quer dizer, as pessoas naturalmente causam-lhe algum engulho estes números e naturalmente têm que encontrar aqui argumentos políticos, no caso estatísticos, para justificar. Há uma questão que é clara, é verdade que há questões dos programas ocupacionais, é verdade isso, mas é verdade também que há claramente uma resposta positiva da economia. Bem, para responder à sua questão, devo dizer o seguinte, eu acho que esta é uma questão que, do ponto de vista político, que não está a ser bem gerida. Não há programa eleitoral que se possa conhecer sem passar todos os setores da atividade económica e todos os setores do país. É evidente, não faz nenhum sentido haver uma coligação que pressupõe um programa de governo conjunto em que qualquer matéria do Estado não está devidamente resolvida. Eu acho que isto é uma questão que tem que ser melhor explicada ou definitivamente não foi bem feita. e, portanto, isto não é para profissionais. A ser assim como nós ouvimos que eu não sei de fonte interna do partido, a ser assim não é uma questão profissional. Porque a coligação ou tem um programa que está solidário entre si e que tem um programa conjunto para o país ou então depois no governo como é que nós tratamos estas questões no Conselho de Ministros. Aquilo que se passa é claramente uma posição que há que o CDS bateu com o pé relativamente a algumas declarações que foram preferidas por membros do governo, designadamente a senhora Ministra das Finanças, que foram um embaraço para todos numa altura destas, um embaraço para todos numa altura destas. Eu acho que não se consegue perceber. Naturalmente as pessoas que estão lá em casa que têm uma visão mais de fora da política, mais uma leitura de cultura geral da política entenderão que estes tipos umas vezes dizem uma coisa, outras vezes dizem outra, um dia dizem uma coisa, outras vezes dizem outra. Não se entende como é que estes senhores podem se apresentar conjuntamente a umas eleições se não há um entendimento sobre todas as matérias. Logo aqui há claramente uma imagem política que não passa pela positiva. Depois, para quem está mais dentre lá de política e das questões políticas do dia a dia, não se consegue perceber como é que numa altura destas, a menos de meia duas e de meses das eleições, não há um acordo, não há uma única voz relativamente a um tema tão importante que é a reforma da Segurança Social. Mas agora está a falar um acordo nos partidos do arco da governação, não só CDS e PSG. Claro, não, estou a falar daqueles que são os partidos que juntaram forças para concorrer conjuntamente às eleições. Luís Gomes temos entendimentos completamente diferentes daquilo que é preciso fazer às pensões. Apesar do desmentido da Ministra no Parlamento, foi exatamente isso, um desmentido, porque as primeiras declarações diziam que admitia cortes nas pensões em pagamento. Por isso é que eu estou a dizer, que essas declarações causaram um embaraço. Como é que se consensualiza isso com o Partido Socialista? É mesmo que perguntar como é que se consensualiza o futuro da TAP em um dos partidos quando as visões são completamente diferentes. Mas a questão nem está com o Partido Socialista, a questão está desde logo a montante dentro da coligação. Como é que há dois partidos que vão em eleições juntos, logo têm de ter um programa que seja, que tenha denominadores comuns, digamos assim, para todas as matérias, não há um consenso sobre esta matéria em concreto. Então, isto, eu acho que até podemos ir um bocadinho mais além do ponto de vista da interpretação política que é o seguinte. Então, não há um consenso entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Solidariedade Social que tem essa matéria. Porque um é do PSD, é o Presidente do PSD, ou o seu Primeiro-Ministro, o seu Ministro é do CDS-PP. Portanto, não há um consenso relativamente à visão e ao futuro desta matéria, que é uma matéria importante, que é uma matéria de transcendental importância para o futuro do Estado e para a sustentabilidade do Estado entre o Primeiro-Ministro e o Ministro do Setor. Portanto, foi uma boa semana para o Partido Socialista. Eu acho também... O PSD não teve, e a coligação, não tiveram manifestamente bem nestas matérias, mas eu acho... Queres bem antecipar agora o programa? Eu acho que... Eu acho que não se trata de estar bem ou de estar mal. Eu acho que tem que haver a coerência. E não foi uma matéria em que tenha havido uma coerência política. E numa altura destas, politicamente é inaceitável estes lápis. Não se consegue compreender. É digno de principiantes. Eu acho... Agora já agora só para responder a sua questão. Eu acho que fizeram bem antecipar. Claro, o PSD tem que ter um caminho a mostrar os portugueses. As pessoas sabem que o PSD e o Presidente do PSD e o Primeiro-Ministro podemos criticar. Mas há uma questão que é clara. É que ele tem sido muito linear relativamente àquilo que promete fazer e àquilo que faz. Tem havido uma portura de seriedade política relativamente a esta matéria. E, portanto, toda a gente sabe aquilo que tem seguido o Primeiro-Ministro. E também se sabe que ele e Maria Luís Albuquerque estão bastante em sintonia a ser verdade. E isso, então... Mas isso não é preciso ir à lua como se costuma dizer. Sabemos que há. Eu coloquei a questão num patamar que me parece correto. Há aqui claramente uma dissonância. Não se fala a mesma voz. entre o PPD e o PSD e o CDS-PP, claramente. Normalmente, quando isso acontece, vinga a palavra do PSD. Portanto, a ser verdade... Ah, pensei que fosse dizer que era do CDS-PP. Não, não ia. Do PSD. Pedro Passos, qual é até na questão de Paulo Núcio? Não sei quando foi aquela crise governativa. Toda a gente falava que o Dr. Paulo Porto tinha batido o pé para ser Vice-Premio-Ministro. E foi Vice-Premio-Ministro. Bom, sim, na sequência do episódio do irrevogável. E, portanto, se pusermos na balança aos dois, enfim... García Pereira, perguntar-lhe o que é que... Até agora, a história tem sido em que é que o Partido Socialista consegue ser diferente da alternativa, da coligação, com esta questão da segurança social, agora terá que ser a coligação a explicar em que é que é diferente do Partido Socialista? Não, eu acho que... Vamos lá ver. Primeiro, nós já estamos em campanha neutral, como se acabou de ver, pela, enfim, inflamada, entusiástica intervenção do Luís Gomes. Só comparável à sua aula de estatística. Não, não, então vamos falar a sério. Comparação dos números, não. Falemos a sério. População empregada, quarto trimestre de 2010, 4.948.800. Primeiro trimestre de 2015, 4.477.100, ou seja, uma diferença de 471.700 empregos que foram destruídos com a política da Troika e o governo PSD e CDS. Volta na minha pergunta. Isto são números, não são alas de estatística. Estava também debatendo. Falando sobre o tema que me coloca, o que está em causa quanto a mim é que qualquer das forças políticas, julgo que nenhuma delas vai ter maioria absoluta. Estão muito enganados e muito provavelmente o PSD e o CDS vão perder as eleições e muito bem. Agora, é preciso assinalar que, de facto, a pior tragédia que podia acontecer ao povo português era nenhum destes partidos ter a maioria absoluta e algum deles ter a maioria relativa, mas depois, está-se mesmo a ver que a solução que está a ser desenhada quanto aos principais problemas do país é entenderem-se em termos de governação do Bloco Central, reverem a Constituição, que é um dos grandes, o último dos grandes obstáculos à aplicação das medidas que, no essencial, essas duas forças políticas estão de acordo e depois passar ao ataque do que resta formalmente consagrado na Constituição em matéria de direitos sociais fundamentais. Isto é o primeiro ponto que me parece muito importante acentuar. Segundo ponto, qualquer destas forças políticas tem vários esqueletos no armário e tem um elefante no quintal. O elefante no quintal de que nenhuma delas fala neste momento chama-se dívida pública e como é que vão pagar qualquer coisa com 225 mil milhões de euros? Onde é que vão buscar o dinheiro? O que é que vão fazer relativamente a essa matéria? Nenhum deles diz e quer o governo PSD, CDS quer António Costa estão claramente a fazer o mesmo jogo viciado de sempre em que se têm traduzido as eleições que consistem fecharem a boca contra os principais problemas sacarem o voto e uma vez sacado o voto fazerem dele o que bem quiserem a partir da noite das direções. O que queria do programa era que fosse claro relativamente àquilo que poderiam fazer a dívida pública? Não é só isso. Evidentemente os partidos políticos têm a obrigação de se definir relativamente às várias grandes questões que hoje se colocam. A dívida pública é uma delas, a permanência ou não no euro é outra, o que é que vão fazer relativamente às alterações? Ninguém não. Atenção que as duas forças... Não. Aí é que está o vício do nosso raciocínio. Partimos do princípio que as únicas soluções políticas que existem para o país ou são o PSD e o CDS ou são o PSD e o CDS. Esses não estão a discutir. Porque a minha pergunta é o sentido desses partidos. Esses não estão a discutir. Então o que deve ser dito é que tudo deve ser discutido e designadamente se é possível qualquer solução da autonomia e independência política e económica para o país nesse quadro que essas duas forças políticas PSD e CDS ligados e PS aceitam. E terceiro ponto, quando acabar o forró das privatizações em que neste momento o governo em particular os membros do governo do CDS estão empenhados como é o caso da TAP que é um caso de polícia puríssimo e simplesmente que é um caso de polícia porque nada explica este frenzim a não ser as comissões elevadas que aquele negócio representa quando acabar esse forró das privatizações o problema do pagamento da dívida pública e do déficit vai-se pôr de forma ainda mais aguda e os senhores estão calados nem errados relativamente a essa matéria. Muito obrigada pela vossa presença no Enfoco comentário de Luís Gomes e de Garcia Pereira com a promessa de começarmos por si Luís Gomes na próxima semana.